Em entrevista com o Fernando Giofuso, integrante do Departamento de Futebol do Botafogo, primeira pergunta, Luiz Augusto, da Rádio CBN. Fernando, por que a diretoria decidiu renovar o contrato com o Claudinei neste momento, em que o time passa por uma crise e caindo pela classificação? Ele tinha alguma proposta de outro clube? Bom, primeiro, muito boa pergunta. Quero, antes de mais nada, dizer que o principal motivo dessa entrevista coletiva é exatamente ter uma conversa franca com a nossa coletividade. Eu acho que vir aqui falar depois de vitória, depois de acesso, é sempre muito fácil. Mas nesse momento delicado, em que o clube vem aí numa sequência de insucessos dentro de campo, eu acho importante esse posicionamento e essa abertura da nossa coletividade, através da imprensa, para eventuais esclarecimentos, questionamentos, e principalmente para demonstrar a nossa insatisfação, o nosso incômodo. Eu, pessoalmente, como botafoguense, desde que me entendo por gente, sinto a mesma aflição, a mesma angústia, o mesmo sofrimento que cada um dos torcedores botafoguenses. Bom, começando, vindo do início de toda essa situação, eu fui convidado para voltar ao Departamento de Futebol do Botafogo cerca de 20 dias antes do reinício do Campeonato Paulista, exatamente para ser aí uma voz da coletividade botafoguense dentro do Departamento de Futebol do Botafogo Futebol S.A. Tive o prazer de conhecer o trabalho do Claudinei, eu acho que é incontestável a qualidade do treinador, como ele deu um salto qualitativo no nosso elenco, como ele soube extrair desse elenco num momento tão difícil quanto aquele. Uma recuperação em que, pese todo o sofrimento até o final, acabou resultando na permanência do Botafogo no Paulistão da Série A. Quando a contratação do Claudinei foi feita no meio do Campeonato Paulista, o contrato foi feito até o final da Série B, que naquela época terminaria em novembro, existia também uma cláusula de liberação de multa a partir de determinado momento do contrato. E, diante da paralisação, a temporada de 2020 vai adentrar para 2021, o campeonato deve acabar no final de janeiro de 2021, portanto, o Claudinei ficaria aí dois meses sem contrato. Então, uma renovação, acho que talvez não precisaria nem usar essa palavra, mas um aditivo ao contrato prorrogando o trabalho já seria necessário. A satisfação da nossa diretoria, e isso de forma unânime, com o trabalho do Claudinei, é evidente, nós enxergamos que estamos aqui acompanhando diariamente todos os treinos, e, enfim, todo o trabalho de dentro do clube, enxergamos que o Claudinei é a pessoa, nesse momento, mais adequada para levar esse projeto adiante. E, obviamente, por conta da pandemia, por conta dessa extensão do calendário que eu disse, até o início de 2021, a temporada 2021 vai encavalar. Seria muito prejudicial ao futebol do Botafogo se nós tivéssemos que trocar o treinador e o elenco inteiro de novo no final de janeiro para estrear depois de menos de um mês no Campeonato Paulista. Isso não tem sentido. E, na minha opinião, é exatamente esse o erro que foi cometido pela gestão do futebol do Botafogo nos últimos dois anos. Depois do acesso da Série C para a Série B, nós tivemos um elenco totalmente desmontado e começamos um trabalho do zero. Haja visto o sofrimento do Paulista de 2019, até essas peças chegarem, encaixarem. Tanto é que, com a chegada do Cavalo e de mais pouquíssimas peças, o Botafogo teve uma Série B sem susto e não fossem alguns incidentes do percurso, talvez um reforço pontual ou outro. O Botafogo poderia até, inclusive, ter conquistado o acesso no ano passado para a Série B. Terminado esse campeonato, que não foi ruim, foi um bom trabalho do brasileiro da Série B do ano passado, nós tivemos de novo um elenco sendo desmontado e uma comissão técnica nova foi contratada. e um trabalho do zero começado. Quer dizer, é exatamente isso que a gente quer evitar. Nós estamos pensando no Botafogo, claro, para 2020. Essa situação hoje nos incomoda e nos preocupa muito, mas já estamos pensando no Botafogo para 2021. Nesse sentido, não só a renovação do Claudinei foi feita, alguns atletas também já tiveram seus contratos estendidos para 2021, outros, nós já estamos conversando para que essa renovação, essa extensão do contrato, que eu prefiro dizer assim, seja feita até o final da temporada de 2021, para que, em janeiro do ano que vem, o Botafogo tenha que fazer algumas contratações pontuais para se reforçar, mas não montar um elenco, não começar um trabalho inteiro do zero. Além disso, desde o início da pandemia, todos os grandes clubes do futebol brasileiro precisaram fazer uma readequação financeira. Grandes clubes, como, por exemplo, o primeiro que me vem à cabeça foi o Santos, chamou o elenco e a comissão técnica como um todo para evitar demissões e uma readequação salarial. Isso foi feito também aqui no Botafogo Futebol Clube, inclusive com a comissão técnica, e todos os atletas aceitaram e entenderam esse momento de dificuldade. Quero ressaltar que o Botafogo hoje está, e talvez seja um dos poucos clubes da Série A e B do brasileiro, que está rigorosamente em dia, com todos os seus compromissos, de salário, de imagem e de premiações em dia, rigorosamente em dia, e esse é o compromisso. Isso também é a profissionalização do departamento de futebol, além de ter hoje uma estrutura que conta com um departamento de fisiologia muito competente, moderno, um departamento de fisioterapia muito competente. Os jogadores passam por exames a cada semana, após cada rodada, com teste de sangue, com câmera de termografia. Enfim, hoje o Botafogo oferece o departamento de futebol, uma estrutura profissional para quem trabalha aqui. Vamos lá para a segunda pergunta do Luiz Augusto. Se o treinador ganhou o contrato até o final do ano que vem, a diretoria admite que os maiores responsáveis pela campanha ruim são os jogadores e o planejamento feito pela própria diretoria? Eu não digo nem os jogadores, ninguém bateu aqui na porta perguntando se podia vir jogar no Botafogo. Acho que todos esses atletas que estão aqui são profissionais, vivem disso, e foram contratados pelo Botafogo para vir trabalhar aqui. Então, é claro, o Claudinei não participou da montagem, a montagem foi de responsabilidade do departamento de futebol do Botafogo, não querendo me eximir, mas, à época, eu não participei. Então, eu prefiro não apontar erros num trabalho que eu não participei. Se eu estiver aqui no ano que vem e precisar apontar os erros de julho de 2020 em diante, eu farei, como sempre fiz em todas as vezes que passei pelo departamento de futebol do Botafogo, mas, sem dúvida nenhuma, o erro de planejamento foi do Botafogo, do departamento de futebol do Botafogo, e, portanto, o principal responsável é o departamento de futebol do Botafogo. Vamos lá, terceira pergunta do Marcos Andrés, Rede Fé, K8, Rádio TV. Os jogadores contratados foram em comum acordo com o treinador? São jogadores aprovados por ele? Olha, claro que isso não existe. Acho que poucas vezes eu vi isso acontecer no futebol, nesses cinco anos que eu contribuo voluntariamente ao futebol do Botafogo, você trazer um jogador que o treinador não goste. O treinador diz que não vai usar, que não encaixa no sistema dele. Obviamente que esse jogador não pode ser contratado. É claro que sempre há uma concordância da comissão técnica. Agora, tenho que ressaltar também uma dificuldade muito grande de se reforçar um elenco com todos os campeonatos já iniciados. É claro que os jogadores que a torcida viu despontar no Santo André, no Mirassol, no Boa Vista, no Bangu e em outros clubes que nós queríamos que esses jogadores viessem para o Botafogo. Isso hoje é tarde demais. O Botafogo é como pescar no aquário. Quem chega primeiro pega o que quer. E depois acaba dificultando muito esse trabalho de reforço com o barco andando. Até por isso a gente busca reforços como o Matheus Alessandro, que veio de um grande clube, como o Jefferson, que também veio por empréstimo de um clube também da Série B. Enfim, que são jogadores em atividade, que não estão parados e que chegam para reforçar o Botafogo. É claro que nem sempre isso é possível. A gente tem necessidades ainda e estamos ainda trabalhando para reforçar ainda mais o elenco. Vamos lá, pergunta do João Vitor Menezes, do W Sports. Jofus, o time que vem jogando é praticamente o mesmo que salvou o Botafogo do rebaixamento no Paulista. O que mudou do estadual para o Brasileirão? Vocês veem a necessidade de reforços com maior qualidade? Olha, como eu disse, o Botafogo terminou o Campeonato Paulista fazendo boas apresentações. Uma boa apresentação contra o Guarani, uma boa apresentação até contra o Red Bull, em que pese a derrota na última rodada. No troféu do interior, o Botafogo fez boas apresentações contra o Novo Horizontino, contra o Red Bull novamente, perdendo nos pênaltis. Começamos a Série B com boas apresentações. Eu acho que até a sexta rodada, quinta, sexta rodada, o Botafogo vinha aí desempenhando um bom futebol, um bom volume de jogo, chutando muita bola. A própria derrota contra o Náutico, o Botafogo finalizou 24 vezes, 11 vezes dentro da área. Os caras chutaram quatro bolas no gol, três entraram. É claro que só isso não basta. Futebol é resultado, futebol é bola na rede. E todo mundo aqui está trabalhando para isso, todo mundo aqui está preocupado e se dedicando muito para conseguir reverter essa situação. Quanto ao fato dos jogadores que estarem, dos titulares de hoje, serem basicamente os mesmos do final do Paulista, eu acho isso até que natural. Vamos lembrar também que Bolt, Anjos, Tanque, chegaram no decorrer do Paulista e até entrarem em forma e se integrarem ao elenco, foi um tempo. Assim como o Badir, o Matheus Alessandro, esses atletas do Judivan, chegando agora, eles também precisam de um tempo de adaptação dentro da filosofia do treinador e, principalmente, uma condição de ritmo de jogo, uma condição física, para que eles possam, sem risco de lesão, atuar pelos 90 minutos. Seria muita irresponsabilidade da comissão técnica um atleta se apresentar no Botafogo na terça-feira e ir para campo no final de semana. O risco de uma lesão é enorme e um jogador lesionado é um gasto para o clube e um prejuízo, não só aos cofres, mas ao futebol do Botafogo. Vamos lá, quinta pergunta, também do João Vitor Menezes. A Série 2 está acabando. Vocês já estão de olho ou em contato com algum jogador que foi destaque nesses times que estão disputando o acesso? Olha, nós estamos sempre atentos a todas as divisões. O Botafogo, hoje, conta com o departamento de scout. É muito importante que se diga isso também. O Botafogo não tem... Não é só ligar aqui que a gente contrata. Não existe nenhum grupo de empresários que seja beneficiado pela diretoria do Botafogo. Isso é uma coisa absurda que, às vezes, se diz por aí, em redes sociais. O Botafogo tem atletas aqui de vários grupos de empresários. E o que existe dentro do Botafogo é um departamento, hoje, de scout. Nós temos profissionais, como Gustavo Jabor, extremamente qualificados e que está aqui no Botafogo há muitos anos. E que nos ajuda muito nesse trabalho de scout, nesse trabalho de levantar características do jogador, histórico do jogador. Nós entramos em contato com as comissões técnicas que trabalharam com esses jogadores para saber de comportamento do extra-campo, histórico de lesões. Quer dizer, tudo isso é levado em conta, hoje, para que o Botafogo contrate um jogador. Então, nós estamos permanentemente em atenção com os campeonatos que estão acontecendo, Série A2, Série C, Série A, e estaduais, outros estaduais Brasil afora. Temos, inclusive, todos os treinadores, todos os profissionais das categorias de base têm essa liberdade e esse pedido nosso de acompanhar jogos, de trazer nomes, enfim, e isso sempre é feito dentro do departamento de futebol. Vamos lá, sexta pergunta, Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Fernando, o que deveria ter sido feito e não foi para que o Botafogo não estivesse nessa situação? E agora, para o restante do campeonato, o que precisa ser feito para que o Tricolor não sofra como sofreu no Paulista? Olha, eu já apontei que foi um problema de não ter deixado uma estrutura de 2019 para 2020, já foi, então, problema, uma primeira falha na montagem do elenco, no planejamento de 2020, isso foi um erro gravíssimo e nós vamos colher fruto desse erro até o final. Acho que um outro erro, na minha opinião, foi durante o período de pandemia também não ter se reforçado em que pese o Botafogo fosse da opinião que eu concordo de que, para preservar o regulamento do campeonato, o Botafogo seria injusto que qualquer clube registrasse, contratasse, registrasse um novo atleta, já que o tempo de inscrições no Paulistão já teria terminado, mas isso não impediria o Botafogo de ter feito a contratação de atletas para estrear na Série B que era iminente. É claro que a gente entende a situação financeira, naquele momento ninguém sabia se o futebol brasileiro iria voltar, nem quando iria voltar, mas outros clubes saíram na frente, como a Ponte Preta, por exemplo, e contrataram os principais nomes da revelação das equipes do interior e aí realmente isso acaba dificultando muito o trabalho de fazer o reforço nesse momento, nessa altura do campeonato. Mais uma pergunta aí do Reginaldo Ecares, pelo que você acompanha até agora, a torcida do Botafogo pode contar com mais reforços? Quais as posições mais carentes? Olha, é claro que nós estamos trabalhando para isso, temos aí ainda alguns nomes trabalhando, existe a janela de transferência internacional que se abre agora em 12 de outubro, então o mercado deve se mexer e nós estamos atentos, estamos trabalhando, ontem mesmo tivemos reunião com atletas, tem pensando em reforçar o Botafogo, é claro que nessa situação atual o que mais nos preocupa é do meio para frente, a criação e a conclusão das jogadas em gol e deve ser aí um setor que vai ter os nossos esforços concentrados para esse reforço. Vamos lá, pergunta do João Fagiolo do Globo Esporte.com Por que o Botafogo foi na contramão da Ponte Preta, por exemplo, que estava também na zona de rebaixamento durante a parada, mas se reformulou contratando destaques do Paulistão enquanto o Botafogo ficou com atletas não aproveitados de outros times? Acredito que eu já respondi essa pergunta, disse que realmente foi um erro do departamento de futebol do Botafogo não ter se reforçado no momento em que todo mundo estava se mexendo mesmo com a dificuldade com a falta de certeza da volta do campeonato e quando isso aconteceria o Botafogo acabou não se reforçando nessa parada e na minha opinião isso foi um erro. Pergunta do Jorge Vinícius TV Tati Rádio 79 Além da falta de sorte no discurso de diretoria e comissão técnica tem outros fatores atrapalhando o time dentro de campo? Se sim, quais? Olha, acredito que não. Eu acho que falar de sorte eu sou um cara meio um tanto quanto pragmático eu não acho de acho não me agrada atribuir a falta de sorte eu acho que o que a gente tem que fazer é trabalhar está todo mundo já trabalhando muito o grupo está muito focado quem está aqui acompanhando o Botafogo trabalhar todos os dias nesse campo de apoio dentro do estádio ver que vontade não falta comprometimento não falta o que o Botafogo o que a diretoria pode fazer para dar uma excelente condição de trabalho isso tem sido feito o Botafogo tem hoje uma estrutura que alguns clubes da Série A não tem não conseguem oferecer o Botafogo hoje oferece todos os compromissos rigorosamente em dia boa enfim não vejo má intenção do grupo é um grupo focado é um grupo trabalhador é um grupo que quer agora não atribua falta de sorte eu acho que existe sim uma infelicidade mas quando quando existe essa falta de sorte a gente tem que trabalhar muito mais ralar mais a bunda no chão e buscar fazer essa bola entrar na marra eu acho que a primeira coisa é atenção né eu acho que quando você vem de quatro derrotas seguidas a primeira coisa é parar de perder né se a gente tivesse tido calma né e primeiro não tomado para depois fazer eu acho que talvez a gente teria aí uma situação na tabela um pouco melhor né um ponto é um ponto para você e dois a menos para o adversário eu acho que o empate tem que ser muito valorizado numa competição difícil e longa como é a Série B então eu acho que de repente o que esteja faltando né respondendo a essa pergunta é um pouco de calma um pouco de tranquilidade para para que a gente tenha atenção para não levar o tipo de gol bobo como a gente vem tomando os adversários vêm fazendo gols assim em desatenção nossa em falta de atenção em erros bobos né do nosso grupo e a falta de tranquilidade eu acho que para para que essa bola entre efetivamente pergunta do Vinícius Rocha do SBT Esports Fernando o futebol apresentado pelo Botafogo está muito abaixo do que o clube merece o que vocês pretendem fazer para salvar o time ainda na Série B do Brasileiro ou vão esperar cair para a Série C para tomar uma atitude mais contundente olha é um um absurdo ser cogitado que alguém aqui espera cair né nós estamos em um campeonato de 38 rodadas 38 rodadas nós temos muito campeonato pela frente nas últimas nas últimas competições da Série B nós tivemos aí times que começaram lá embaixo como esporte o ano passado e deu uma arrancada sensacional acabou conseguindo acesso o América Mineiro terminou assim nessa altura do campeonato o ano passado o América tinha dois pontos e não subiu por um gol né então é claro que a gente está trabalhando muito é claro que a gente ainda objetiva algo maior na competição e a gente acha plenamente possível eu não acho que o elenco do Botafogo está abaixo dos outros eu não vejo eu acompanho todos os jogos de todos os times da Série B acredito que como muitos dos nossos torcedores e não vejo o elenco do Botafogo menos qualificado do que qualquer uma das outras 19 equipes da competição acho que o Botafogo tem e mostrou isso em campo jogando de igual para igual com o Cuiabá jogando de igual para igual com o Cruzeiro não ganhamos do Cruzeiro por um detalhe pelo menos um empate seria o mais justo naquela primeira rodada jogando contra um gigante que é o Cruzeiro agora o futebol tem as suas nuances o futebol se fosse lógico se fosse fácil não teria não seria o esporte mais apaixonante do planeta haja visto por exemplo a situação do Cruzeiro que é um clube de uma grandeza absurda sofrendo numa competição como a nossa com a mesma pontuação que o Botafogo quer dizer todo mundo quer ganhar acho que a gente tem que ver muito isso também nós não estamos perdendo para ninguém nós estamos perdendo para um outro clube que é tão grande quanto o nosso que está na mesma divisão que tem a mesma vontade de ganhar que está trabalhando como a gente está trabalhando para sobreviver na competição e para alcançar os objetivos então é claro que os resultados não estão vindo a gente fica incomodado com isso eu como botafoguense de raiz que sou desde minha infância fico extremamente incomodado assim e até constrangido de vir aqui falar com o nosso torcedor que não merece uma situação dessa o Botafogo é um time que tem uma camisa incrível é certamente uma das das 30 maiores forças do futebol brasileiro hoje por tudo que representa não só na sua gestão profissional mas principalmente pela sua coletividade pela força da sua cidade da sua torcida e mostrou isso ao longo de mais de 100 anos então é uma situação muito incômoda e diante disso a nossa resposta tem que ser dada com muito trabalho muito trabalho trabalhando cada vez mais claro que buscando reforços e exigindo de todos até o fim um comprometimento com essas cores e certamente com isso as vitórias vão começar a vir última pergunta do Nuno Medeiros imprensalivre.top time não se encontra em campo segue perdendo gols feitos e sofrendo gols infantis até quando a diretoria vai admitir essa falta de resultados já estão conformados com o possível rebaixamento? eu acho até um desrespeito quando se diz isso não desrespeito a diretoria porque a diretoria é o que existe de menos importante aqui o que existe mais importante é esse escudo que está aqui atrás esse escudo que está aqui embaixo e que tem mais de 100 anos de história o dia que tiver algum dirigente o dia que tiver algum botafoguense que torça contra ou que simplesmente jogue a toalha tendo mais de meio campeonato pela frente pelo amor de Deus eu acho isso uma pergunta inadmissível o Botafogo está trabalhando muito e vai continuar trabalhando e lutando para estar no lugar onde ele merece não existe conformismo aqui dentro não existe satisfação não existe tanto faz assim como o torcedor não dorme eu não durmo o jogador não dorme o treinador não dorme quer dizer essa situação não interessa ninguém isso não é bom para ninguém o objetivo do Botafogo quando profissionalizou quando virou uma SA era efetivamente agregar ao que já existia era levar o Botafogo para a Série A do Brasileiro esse ainda é o objetivo isso sempre vai ser o objetivo do Botafogo isso vai sempre ser o objetivo de todo aquele que verdadeiramente honra e ama esse escudo como nós que estamos aqui eu acho que o Botafogo é um clube da sua gente o Botafogo é um clube de abnegados é um clube que pese ser hoje uma SA está de portas abertas para quem quiser vir aqui como eu voluntariamente venho contribuir eu acho muito importante nesse momento que as desavenças políticas internas sejam esquecidas eu acho que não existe lado no Botafogo uma coisa que me incomoda muito é assim você é oposição você é situação peraí eu não entendo o que é oposição oposição do Botafogo fica lá no Jardim Paulista e está muito mal entendeu oposição não existe aqui dentro aqui todo mundo é botafoguense eu servi aqui a diretoria do meu amigo Gustavo Assedi do Barisa do Gerson Ingrácia agora com a SA e meu lado é o Botafogo o lado de todo botafoguense é Santa Cruz o lado de todo botafoguense é a Vila Tibério eu acho que não existe FC e SA eu acho que isso de você apoia o FC eu sou SA o Botafogo o FC é o sócio majoritário do Botafogo SA eu acho que nós botafoguenses quanto mais a coletividade botafoguense estiver junta estiver unida porque quando isso aconteceu em 2015 sem dinheiro nenhum nós montamos um elenco e com muito sacrifício com muito suor fomos campeão da competição com muito sacrifício com muito suor lá atrás em 2006 o Luiz Pereira e o grupo dele pegou o Botafogo junto com a torcida e trouxe o Botafogo de volta para o Paulistão quer dizer o Botafogo é um time da sua gente o Botafogo é um clube grandioso e que nesse momento mais do que nunca precisa de todos eu acho que assim ninguém precisa gostar do Léo Franco ninguém precisa gostar do Geofuso ninguém precisa gostar do Gustavo ninguém precisa ser apaixonado pelo Claudinei porque não é para casar com a filha de ninguém é todo mundo trabalhando unido juntos pelo Botafogo por um bem maior que são essas três cores eu acho que faço aqui um reconhecimento das falhas do departamento de futebol do Botafogo os erros estão sendo corrigidos a gente vem trabalhando muito desde desse período que eu comecei a integrar novamente o departamento de futebol claro que não sozinho não é o Geofuso que faz tudo sozinho mas a gente vem buscando abrir espaço dentro do nosso elenco o orçamento já estava no teto não tem dinheiro para contratar para contratar para abrir espaço no orçamento então essa readequação vem sendo feita alguns jogadores já foram liberados outros jogadores estão sendo trazidos alguns jogadores que nos interessa para 2021 já estão sendo analisados já estamos conversando até para para negociações futuras do ano que vem nós estamos corrigindo um curso é claro que isso não se faz de uma hora para outra mas nesse momento o que o Botafogo precisa é de botafoguenses é de gente apoiando é de uma de uma de uma de uma coletividade que sabe se unir na hora que precisa e esquecer as desavenças e é esse voto de confiança que eu peço a todos não por mim não pelo pelo Gerson ou pelo Adalberto ou pelo por quem quer que seja o voto de confiança é para para a instituição Botafogo que certamente vai vai dar a volta por cima as vitórias vão acontecer as coisas vão acontecer tenho certeza disso a gente está trabalhando muito aqui existe um grupo sério comprometido e que quer vencer eu acho que isso é o mais importante agradeço a todos e sempre à disposição para qualquer esclarecimento muito obrigado a gente recupera